Vou mostrar como usar a linha de comando do Unix para fazer um sorteio aqui no Facebook. Eu sorteei um exemplar do meu livro no mês passado, e a condição para participar era curtir a página e deixar um comentário nesse post. Então, para fazer o sorteio, eu preciso ter todos esses comentários, pegar uma lista deles e sortear um aleatoriamente ali do meio. Primeira tarefa, então, é como pegar todos esses comentários. Eu sei que o Facebook deve ter uma API prontinha, que vai me dar a lista de todos os comentários em XML e tal, mas eu queria uma coisa rápida, fazer um sorteio rápido sem que eu precisasse estudar nada, e eu não sei nada sobre a API do Facebook. Então, como é que eu fiz? Primeiro, vou pedir para ele mostrar todos os comentários aqui, que está escondendo. Como eu só tenho 100 e pouquinhos aqui, vai ser rápido. Está aqui, tenho a lista completa, então vou copiar tudo, colar no meu editor de textos e dar uma limpada. Vamos lá para o começo, apagar o lixo inicial, aqui está o primeiro comentário, vamos lá no final, aqui é o resultado do sorteio, então o último participante está aqui. Salvar, e agora vamos lá para o terminal, que é o que interessa. Comentários TXT. Aqui dentro estão os comentários do Facebook. Só que para eu fazer o sorteio, eu preciso dar uma limpada nesse arquivo primeiro, porque olha aqui, tem o nome da pessoa, o que ela comentou, a data, alguns tem um C-translation aqui para traduzir o comentário, então eu preciso tirar o lixo e quero só essas linhas aqui, somente a linha com o nome da pessoa. Então, normalmente eu faria uma expressão regular para casar essas linhas, ignorando as outras. Porém aqui no Facebook fica complicado, não tem nenhum delimitador, uma marcação, algo que diferencie essas linhas das outras. Minha expressão é capaz de pegar a linha errada. Então, para fazer com segurança, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer expressões que casem as linhas inválidas, para que no final só sobrem as linhas que eu quero. Como é que eu faço isso? Vou usar o grepe com a opção "-v", que ele exclui linhas. Quais linhas eu quero excluir? Primeiro essas aqui da tradução. Então, começo de linha, chapeuzinho. Grepe, exclua as linhas que começam com C-translation. Vamos ver. Excluiu. Ó, já sumiram essas linhas aqui do resultado. Agora eu preciso apagar essas linhas com as datas. O sorteio foi em abril, foram poucos dias, então eu sei que todas as datas começam com abril. Então, nesse caso, eu vou fazer uma expressão bem simples. Mais um grepe, para continuar filtrando essa lista de resultados, grepe "-v". Agora se apagar o que começa com abril, tem um espaço e um número. Um número qualquer. De zero a nove. Vamos executar. Beleza. Apagou as linhas com as datas. Sobrou somente as linhas que eu quero. E algumas linhas em branco. Eu quero apagar essas linhas em branco também. Elas não me interessam. Então, vamos com mais um comandinho aqui. Como apagar linhas em branco de um arquivo ou de uma lista. Eu uso o grepe e procuro por um ponto, que é um metacaractere das expressões regulares, que significa qualquer caractere. Ali em branco, ela está vazia. Ela não tem nenhum caractere. Então, ela não vai aparecer nesse grepe aqui. Vamos ver. Então, está aqui. O grepe me retornou as linhas que eu quero. Para dar uma última melhorada nessa lista, antes de eu começar a brincar de sorteio, note que tem umas linhas grandes aqui, né? Com os comentários mais extensos. Vamos limitar cada linha para, digamos, 50 caracteres. Então, eu vou fazer como eu faço isso. Cut. Corte. Menos C de caracteres. Do 1 ao 50. E os outros, você joga fora. Agora sim. Eu tenho uma lista com os nomes. Um pedacinho dos comentários. E está pronta a minha lista dos participantes. Vou guardar no arquivo, nomes.txt, que a primeira parte da minha tarefa aqui está feita. Então, só recapitulando rapidinho. Eu tinha um arquivo com alguns lixos no meio. Usei o grepe-v para apagar as linhas indesejadas. Depois usei mais um grepe para apagar as linhas em branco. De maneira invertida, né? E o cut no final só para deixar as linhas menos extensas. Salvei tudo isso no meu arquivo nomes. Note que eu usei o maior que em vez do pipe. Vamos só dar uma conferida. É sempre bom conferir, né? Está lá. Agora eu vou trabalhar nesse arquivo daqui para frente. Eu tenho a minha lista de participantes. Agora eu preciso fazer o meu sorteio. Mas quantos participantes são? Como eu conto, como é um por linha, então cada linha é um participante. Se eu descobrir quantas linhas tem o arquivo, eu tenho o número de participantes. O comando wc-l, l de linha, ele vai me dar esse resultado. Aqui eu tenho 108 participantes nesse meu sorteio fictício aqui. Como eu faço para escolher um entre 108? Como eu escolher um número aleatório entre um e 108? Nesse ponto, eu poderia pegar o conteúdo desse nome, esse ponto txt aqui, que já está pronto, um por linha, e colar lá no site random.org e ele fazer o sorteio para mim. Mas já que começamos pelo shell, vamos terminar no shell. Como é que eu descubro um número aleatório em shell? No meu caso, entre um e 108. Tem essa variável chamada random do bash? Que ela te dá um número aleatório cada vez que você chama. Porém é um número grande. Eu preciso que esse número seja limitado entre um e 108. Como que eu faço isso? Vamos usar o operador módulo. Um pouquinho de matemática aqui. Então, random módulo. Vou começar com um número baixo só para exemplificar. Esse operador módulo, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir esse número grande aqui por 4 e vai me dar o resto da divisão. Então, nesse caso aqui, ela vai ser entre 0 e 3. Nunca maior que isso. Posso executar algumas vezes. 0, 2, 1. E assim vai. Sempre entre 0 e 3. Eu vou usar isso para fazer meu sorteio. Aqui no caso... Antes disso, eu vou colocar o mais 1. Porque 0 não me interessa. Eu tenho linhas entre 1 e 4, digamos no caso. Eu vou botar o mais 1. Então, agora sim. Eu tenho números aleatórios entre 1 e 4. Em vez de 4, vai ser o meu número de participantes. que é 108. Então, aqui vai ser o meu sorteio. Aqui é o momento que rufam os tambores e eu vou fazer o meu sorteio. Então, quando eu apertar Enter, ele vai dar um número aleatório entre 1 e 108. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Atenção. O número 56. O Inés. Vamos lá. Eu vou gravar isso aqui. Ganhador igual a 56. Só para eu saber que esse foi o número sorteado. Vamos sortear um segundo número? Caso dê problema com esse primeiro. Se ele trapaceou ou algo assim. Então, temos um 90 aqui. Isso aqui eu estou fazendo só de bobeira, tá? Mas é só para eu saber. 56 e 90. Primeiro e segundo lugar. Então, eu já tenho uma lista dos meus participantes e eu já tenho o número do ganhador. Como pelo shell eu extraio uma linha de um arquivo procurando somente pelo número dela? Eu vou mostrar um arquivinho menor aqui que eu tenho de 5 linhas. Como que eu extraio a linha, sei lá, 3 desse arquivo? Eu posso usar o sed. Qual opção menos N? Ele não me mostra nada. Mas se eu disser, na linha 3, dê um print, imprima, o que ele faz? Ele vai me mostrar a linha 3. Ou a linha 1, ou a linha 5, e por aí vai. Sempre informando o número da linha. Então, eu resolvi meu problema. Quem são meus ganhadores? O 56, né? É o primeiro. Então, o que eu faço? Os nomes. E dessa lista de nomes, o que eu quero? Eu quero a linha 56. P. Me mostra a linha 56. Então, quem é o ganhador do nosso sorteio aqui? Renato. Não vou nem tentar pronunciar o seu sobrenome para não passar vergonha, tá, Renato? Então, tá. O Renato é o ganhador. Quer dizer, possível ganhador. Será que ele não trapaceou? Será que ele não fez 2, 3, 5 comentários para ter mais chance de ganhar? Como que eu verifico isso? Agora tá fácil. Posso usar o próprio Grab. Novamente. Vou procurar por Renato em todos os nomes. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Tem dois Renatos, mas são dois Renatos diferentes. Então, tá beleza. Esse Renato aqui é o ganhador do sorteio. Então, é isso. Usando a linha de comando e os comandinhos básicos. Então, vamos só voltar aqui. A nossa mágica. Primeiro, você extrai os nomes no arquivo. Depois, você usa o random para fazer, sortear o número aleatório. E, por fim, você usa o sed para extrair a linha pelo número no arquivo e você tem o ganhador. Beleza?